Fala galera do canal Saudapixel, seu canal de games e recordações, galera, seguinte, hoje é dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira, tô aqui na presença do meu ilustre cunhado hoje, me levando aí por um tour no Rio de Janeiro, e hoje a gente vai tentar duas feiras aí galera, a gente vai dar uma olhadinha numa feira que tem lá na Glória, tá? No bairro da Glória, aqui no Rio de Janeiro, e depois se não tiver nada de bom, a gente de repente tenta lá em São Cristóvão, tá? Umas caçadas, vamos que vamos então, Filipão? Bora, tamo aí, vamos caçar, hein? Vamos nessa, vamos nessa, se tiver alguma coisa de bom, a gente vai trazer aí pra vocês, valeu? Chega chegando aí dando aquele like, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito, valeu galera, é isso aí. Aí galera, chegamos aqui na primeira-feira aí da Glória, por enquanto game nada, mas ó, é brinquedinho e maneiro, olha aí galera, esse microscópio aí bem bacana, nunca vi esse não, se alguém já teve, deixa nos comentários aí, aí, antiguidade, exterminador do futuro, Felipão? Terminador do futuro 2, rebelião das máquinas ou 4? Rebelião das máquinas, olha aí, jogo da velha, gente, isso aqui é mais velho que minha bisavó, central de jogos da estrela, olha aí, é isso aí galera, a gente vai andando aqui, como a gente falou pra vocês, não tiver nada por aqui, a gente vai tentar uma outra, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por aí, valeu. Aí galera, Play 3 aí, no estado, acende ele né amigão? Acende ele, acende, se eu não tem, não testei porque eu não tenho descante dele. Aí galera, Play 3, aquele modelo, primeiro modelo aí, quem gosta de colecionar, acende mas não se sabe se funciona, 150 né? 150 no estado, se alguém tiver interesse aí, o mesmo pra aproveitar a peça né, Felipão? É isso aí, com certeza. Aqui na banca do amigo aí, ó, tá com HD né? Ah, isso aqui também é um clássico hein gente? Isso aí é um clássico, olha que bem. Super best, eu tive um desse aqui, não esse modelo, bem bacana também. Muito bom. Aí galera, teve desse aí? Deixa nos comentários aí. Mãozinho do Mickey, as famosas fitinhas. Fitinha é cacete. Fita cacete, é isso aí. Bacana, bacana. De repente a gente até leva aí, eu vou fazer um contato com um amigo, de repente estava procurando um Play 3 desse aqui. É isso aí galera, vamos que vamos, valeu. Aí galera, a feira aqui né, é mais voltada até pra antiguidades. Como vocês veem, muitas coisas bacanas, tipo assim. A lâmpada da Aladdin. Ó, muita louça, muita louça bonita. Aí, que bacana. Não gosta de antiguidade? O canal também é cultura aí galera. Que coisa bonita, olha o candelabro. O que é a conta desse candelabro assim amigão? Oi? O que é a conta desse candelabro? Esse, o par, tá 350 par. Dando uma divulgada aqui no canal, valeu? Não, já era. Qual o teu nome? Chiquinho da Prata. O Chiquinho da Prata aí ó, só coisa fia né? Salda Pixel. Aqui ó. Ó que coisa linda ó. Deixa eu mostrar aqui ó. Aí, memória viva da feira galera. O Chiquinho da Prata é ele mesmo. Foi o Beto. É isso aí galera. Parabéns. Tu fica na de ontem, tu tava ali também né? Eu tava ali, foi isso aqui. Ah, beleza. Muito bacana galera. Vamos que vamos. Procurando aí nossos objetivos. Obrigado Chiquinho. Um abraço. Boas vendas aí. Galera, o garimpo aí continua. Sempre de olho nos cabos. Pode ter cabo aqui que é grave hein? Sempre, às vezes, você pode achar um cabo perdido e raro aí gente, na feira. Vou mostrar um negócio interessante aqui pra vocês. Quer saber quem é que teve um desse aí. Isso é coisa da minha infância galera. Vou tentar focar aqui ó. Aqui era um binóculo. China, claro né? Acho que você fechava ele e ele dobrava. Aí você fecha ele assim ó. Que legal. Bem bacana né galera? Coisa das nossas épocas aí. Valeu? Vamos continuar no garimpo. Tentando achar mais alguma coisinha aí de games. Cabo. Eletrônica. Coisas mais interessantes aí que posso me interessar gente. Valeu. Galera, pra quem curte aí os brinquedinhos. Muita coisa bonita aqui. Olha quem tá aqui ó. Chaves aí do 8. Bem bacana. Olha lá. Xeréque. Tem a mulher dele aí. Tá jogado por aí. Spider-Man. Tá passeando por aí. Olha que bacana ali ó. Xeréque. Cítico pica-pau. Olha lá. Bem bacana. É. Xeréque. Vamos comer ganho aí. Três. 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 Lembrando aí que a gente tá aqui na... Aqui é a Glória amigo. Olha a catete. É. É biciçado né. Glória e Lapa né. Glória e Lapa. É Lapa né. Então a gente tá na Feira da Lapa. Dizem que o pessoal conhece como Feira da Glória. É. É isso aí galera. A gente achando mais coisa. Traz pra vocês aí. Valeu. Galera. Em meio de tanta bagulhada. Eu tô com meu cunhado aqui na feira né. Olha esse DVDzão bacana aí galera. Aquela época começou a sair esses aparelhos. Pô. Eu acho lindo demais esse DVDzão aí. LG espelhado embaixo. O cara tá querendo 30. Isso tá funcionando. Esse eu trouxe em especial só ele aqui na banca desse amigo aqui que eu achei bem bacana mesmo. Já tiveram um desse? Isso aqui era meu sonho de consumo. Tinha que me contentar com meu SVAzinho lá. Valeu galera. E aí galera. Mais uma barraca cheia de novidade aí. Do amigo. Olha o telefone galera. Aqui do tempo do meu Tatatara voa. Muito maneira. Bacana. Televisãozinha. Já conta a televisãozinha. Bom dia patrão. Sim. Que colorida é ela? Sim. Aí galera. Que bacana. Pra testar um game aí ó. Essa aqui. Sempre Toshiba. Show de bola galera. Show de bola. Já começa a valer a feira. Filipão. Olha o corpo do Benito aí. Pega aí. Olha isso. Olha aí gente. Isso aqui é o famoso corpo do Benito. Corpo do Benito. Só quem é da antiga sabe. É. Não segura a bola assim não. Que mágico. Que dá a impressão que você tá carregando o seu filhinho que acabou de nascer. Ah morri agora. É o corpo do Benito galera. Corpo do Benito. Muita coisa maneira aí. Olha ali ó. Resident Evil. Olha ali. O Arrow aí. Muita coisa legal hein gente. Deixa eu cuidar. Essa televisãozinha aqui sem merrés. Bacana. Taco de hockey. Esqui. E vamos que vamos galera. Game. Fraco ainda aqui. Mas muita coisa interessante aí pra se ver. Valeu. Galera. Tamo partindo aqui da feira. É. Que a gente pensava que era. Glória né Filipão. Feira da Glória. É. Mas não é a Glória. Disseram agora que é Lapa. Feira da Lapa. Aqui tá fraco. O game tá cada vez mais raro nas feiras aí. Nada. 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 A gente vai tentar dar um voo rápido agora. Fazer uma dobradinha aí lá. Hein. São Cristóvão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí pra trazer pra vocês. Vamos nessa então. Salda Pixi. Valeu. Tamo junto. Galera. Chegamos. Aqui a feira inédita. A gente passa dentro da feira do rolo galera. Filipão aqui se virando. Como vai parar o carro. E eu filmando aqui pra vocês. Já já a gente tá aí andando aí a caça de tudo isso aí galera. Um abraço aí. Salda Pixi a todos. Valeu. Galera. Chegando na banca aí lotada de brinquedo maneiro. Muito brinquedinho. Tem até um fifim aqui. Esse fifim aqui. Eu acho que eu já tenho lá na coleção. Ó. Tentar dar um zoom nos brinquedos aí pra vocês darem uma olhada. Carrinho. Mário. Patrulha Canina. Pra menino, pra menina. Olha que bacana galera. Coleção do Chaves. Olha lá. Muita coisa maneira. No fundo. Televisãozinha. Eu vou acabar levando uma televisãozinha dessa aí. Uma caixa de Play 4 lá atrás. Vou dar uma olhada no que é aquilo lá. É aí. O Filipão tá mostrando aqui ó. Aquela coleçãozinha aí. Do Mário. Do McDonald's né. MC Donate. Vamos ver aquela TV ali. Vamos ver quanto é que tá aquela televisãozinha ali. Tá quanto a televisãozinha aí? Quanto tá a televisãozinha amigo? Tá. 180 reais aí a TV. A caixa de Play 4 ali tá vazia. É o que eu tô vendo. É isso aí galera. Segue a feira. A feira aqui é grande. Mas game ainda tá fraco. Mas tem muita coisa legal aí. Valeu. Aí rapaziada. Xboxzinho aí completo. Super Slim. Pera aqui amigo. Fala filho. Tá quanto o Xbox aqui? Pô filha. Eu não te dou a garantia que tá bom não. Tá no estado né? Eu não testei. Com fonte, controle. Câmera e cabo né? Tá gravando né? Então fala rapaziada que o... Claro rapaziada é uma divulgação aqui pô. Não. Pra tu falar. Tua banca. O dono dele tá dizendo que não testou. Não sabe se tá bom. Quer falar aqui? Fala com a galera aí. Fala senhores. Primeiramente bom dia pra vocês. Entendeu? O amigo de vocês aqui. Entendeu? Deve tá interessado no videogame. Eu tô sendo humilde. Tô falando a minha sinceridade. Isso aí. Não sei se tá bom. Entendeu? Tô vendendo no escuro. Mas até agora o teu amigo não perguntou o valor. Mas eu tô vendendo no escuro por 200 reais. É isso aí. É um ótimo dia aí. Tô vendendo no escuro. Valeu galera. Qual o teu nome mesmo? Jai. Jai. Show de bola. Fico sincero. 200 aí no estado galera. De repente eu passo mais uma oferta aí. Vocês também se tiverem interesse. Tamo aqui na feira de São Cristóvão. O aparelho disponível. Valeu. Aí galera. Gravador, mouse, câmera. Até que apareceu alguma coisinha de game aqui ó. Joguinhos aqui originais. Aí. UFC. Guitariro. Que já é paralelo já. Tá vendo galera? Tá difícil achar game na feira. Quando tu acha, acha dois. Bem pingadinho assim. Esse Guitariro aqui eu não tenho não. De repente. O cara fizer um preço bom aí né Filipão? Isso aí. Vamos ver aqui como é que tá a mídia dele agora. A mídia tá legal. Vou perguntar quanto é que tá aqui ó. Uma coisa boa aí DVD. Olha os carrinhos. Os carrinhos bacana. Tá mais aqui meu? Vamos ver quanto é que tá o que tá aí. Quanto? Cinquenta cada um? Aí o cara não quer ser perante né. Não quer. Pagou caro e tá querendo ganhar alguma coisa. Foda. Desculpa até o palavrão aí pessoal. Mais cinquenta não dá não. Valeu. Daqui a pouco a gente volta aí. Galera. Tô aqui no que eu acho que é a melhor loja aqui da Ferreira de São Cristóvão aqui. Em termos de games. Aí ó. Garimpo dos games. E qual é a outra amigo? RC Games. RC Games. Que garimpo dos games. Aí ó. Amigo falou que já saiu muita coisa boa aqui ó. Você que gosta de um retro gamer aí. Coisa nova. E coisa antiga também ó. Mega Drive aí na caixa. Olha lá galera. Megão aí. Muito jogo. CD. Controle. Vou mostrar algumas coisas individualmente aí pra vocês. Tá sempre mudando aqui. Todo domingo vai aparecer coisa nova. Sempre mudando. Coisa única. Coisa raro. Se meia quatro sabores aí tá quanto? São sabores. Cara ele tá completo. Tá com entrada no controle de Gamecube já. Vai com Rayman 2 original verde. Gerado impecável. Seiscentos e noventa. Completo. Completo. Seiscentos e noventa. Isso aí. Deu trezentos e setenta aqui o uva. Entendeu? Tem o jabuticaba também. Tá sempre mudando. Hoje já saiu o Televizio. Mostra pra eles. Aí. O pessoal que mostra mais retrô. Retrô. É aí galera. O cartucho em Televizio já foi. Novinho hein. Já foi o aparelho que tava aqui zerado aqui. Entendeu? E é isso aí. Aí. Valeu. Valeu. Vamos continuar mostrando aqui. Tem muita coisa aqui. Com o Atarizão tá quanto o Atari? O Atari tá completo. Tá com o manual. O número de série batendo. Esse aqui é de um amigo que deixou aqui pra vender. Tá sem São José. Pô legal. Zero completo. Impecável também. Manual. Melhor referência pra mim dar pro pessoal aí que quiser procurar aqui a loja de vocês. Aqui em São Cristóvão. São Cristóvão. É Rodoviária Novo Rio. A Feira de São Cristóvão. Bota pergunta sobre a Feira de São Cristóvão. Isso. Baseado pela linha vermelha né querido. Desceu na linha vermelha a Feira de São Cristóvão. É isso aí. Todo domingo. Vamos aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra mim a coleção agora. Vem a tradição nordestina. Fala com ele. Feira de Tradição Nordestina. Isso. Tradição Nordestina. Não tem como. Do lado. Aí bem ao lado tem a Feira de Rua. É do lado. Todo domingo. Todo domingo aqui. De seis da manhã nem até isso. De seis a meio dia aí alguma hora. Vou mostrar um pouquinho pra galera as fitinhas aqui. Aí galera. Aí. Vai botar aí um final part. Fita de Mega. Estante fita. Fita aí na caixa. Vocês ficam aí o som da jogatina no fundo aí. Alguma coisa aqui que cabe na coleção aí de vocês. Valeu galera. Vamos pintar mais alguma coisa e a gente traz aí pra vocês. Valeu. Mas galera. Cheguei um pouco tarde. Dei saí um Super Nintendo aqui agora na barraca do amigo. Ficou só o controlezinho. Aí ó. Controlezinho de SNES. Tá quanto o controlezinho amigo? De carregado. Mas ele tava aparecendo na maçã. Aí ó. Depois tu volta aí. Inteirinho. Tudo bem meu amigo? Oi. Poder usar essa 1 Super Nintendo aí agora né? É. Pois é. E o controlezinho que ficou tá quanto? Cara esse aí tá no estado. Não sei se funciona não. 25. 25 aí no estado. E os? Original. E os Wiizinho? Como é que tá? Esse aí tá. Um branco e um preto. Vai com a fonte e o cabo. Vai faltar os controles já. Beleza. Não. Chegue o remote né? 180 e 100. 180 e 100. Esse aqui só ele né? É. É. Isso aí é puro. Por isso esse preço. Beleza. É beleza. Se eu chego um pouquinho antes eu pego esse Super Nintendo aí. Mas de repente esse controlezinho aqui serve. Depois a gente volta com mais aí. Valeu. Aí galera. Paramos de mais uma banca aqui ó. Tem umas coisas diferentes. Olha o famoso. Pense bem da Tectoy. Olha aí. Olha ali. Joguinho de Sega CD ó. Difícil de achar. O famoso Tetris de Game Boy. Mario Kart Wii. Olha o Péz aí. Caixa de metal. Steelbook. Manuais. Segurinhas do Campeonato Brasileiro. Olha o Felipe. Felipe. E aí Felipe. E aí Felipão. Filipe. Filipe. Cougar Boy. Imagem em ação. Play 3. O cara falando de guerra aí galera. E aos poucos vai. Cada vez mais difícil. Mas vai aparecendo alguma coisa aí galera. Valeu. Tá quanto essa fitinha Tetris aí do Game Boy? Funciona ou não? Sabe o que eu não sei? É o Levi. Deixa eu mostrar aqui pro senhor. Levi que não é seu meu filho. Ele é desse lado desse. Ah é? Eu sou cego nesse ponto. É um clássico né. Esse aqui vinha junto com o Game Boy. Quando você comprava aí. Clássico. Vamos ver. De repente eu faço uma oferta a ele aí. Depois a gente volta. Valeu. Olha aí galera. Tô na banca aqui do Montanha Games. Esse parceiro aqui eu sigo ele. A loja dele no Instagram aí. Olha como ele tem coisa gente. Playstation 2. Tudo original tá? Playstation 2. PS3. Não dá pra mostrar tudo pra vocês. PS3 ele tem uma penca de jogos aí. Um Demon's Souls ali. Vou mostrar ali pra vocês o Demon's Souls. Olha aí. Valeu querido. Obrigado. Jogo de DS. PS3DS. Os aparelhinhos aí pra quem gosta de colecionar coisa diferente. Olha aí galera. PSP. Fita de Famicom. Play 2 aí ó. Fetch. Aparentemente inteiro. O que tem de raridade aí? Olha aí esse play dele aí verde aí ó. Isso aí é difícil de encontrar. Play State 1 Fetch. Aí como eu falei ó. PS4. Gamecube. Wii. É muito jogo. É o Montanha Games. Tá? Sigo ele lá no Instagram. Se vocês quiserem. Vou deixar o cartão dele aqui agora. Olha aí ó. Vou focar aqui. Beleza galera. Muita coisa boa aí. Joga os consoles e acessórios. Olha o número do telefone dele do Zap aqui tá. Venda direto. De repente eu vou ver alguma coisa que me interesse aqui. E a feira não acaba galera. Essa feira é gigante. Valeu. Olha aí galera. Uma banquinha despretensiosa aqui ó. O cara tem ali ó. Rei Leão do Super Nintendo. Controle original do Xbox. Olha um Odyssey ali lá atrás ó. Atari. Eu acho que aquilo ali é um Nintendo Wii U. As coisinhas aí galera. Olha aí ó. Controlezinho. Olha aí. Tinha do Mega ó. Liquors vs Celtics. Esse aqui é da minha infância. Mas esse aqui não deve tá funcionando não galera. Não sei não. Olha o Dart aí ó. Dart Vader. Joguinho do PSP tá quanto? Esse aqui é 50. Esse 50? Esse aparelho aí tu consegue virar ele pra me dar uma olhada? Olha aí galera. É o Wii U mesmo, tá vendo? Tá quanto esse Wii U? Aqui é o 412U. Quanto é que tá esse aí? O tablet? 450. 450. É isso aí. Funcionado. Você tá botando só aparelhar ele com o aparelho. Com o aparelho né. Aparear ele com o aparelho. É isso aí galera. Que bacana. As coisinhas interessantes aí na manga do cara. Tá acabando a feira hein galera. Tá acabando. Já a gente tá voltando aí. Uma palavra final com vocês aí. Valeu. É isso aí galera. Tô aqui com o Filipão já de volta. No carro aí. Estamos indo embora. Essa foi a feira de hoje. Aliás. As feiras né. Recapitulando aí. A gente deu aquela passada rápida na feira da Lapa lá. Lapa ou Glória. Como assim vocês preferirem. Depois a gente veio aqui pra feira de São Cristóvão. Aqui que o bicho pegou mesmo gente. Não é que tivesse muito game. Muita coisa não. Mas gente. A feira é muito grande. Muita coisa pra mostrar. Se você deixar o vídeo fica longo mesmo. Que tem muita coisa né Filipão. Pô. Show de bola. Muita. Muita muamba. Muita variedade. Muita muamba. Muita coisa até útil aí. Pra quem quiser. Tá. A feira fica aqui. No pé aqui da linha vermelha né. Embaixo aqui da linha vermelha. E dá pra tu perder umas horas aqui. Deu até pra cansar né. Deu pra cansar. Deu pra cansar. Então galera. É isso. O que a gente conseguiu arrematar aqui. Eu trazer pra vocês. Um controlezinho. Super Nintendo. Nunca é demais. Só tava com um lá. Agora pelo menos dá pra jogar uns contras lá. Controle de Super Nintendo original. Tá. No susto. 20 reais. Aqui funcionando. Vocês sabem quanto é que ele tá valendo por aí. E um joguinho de Game Boy aqui ó. Que é um clássico dos clássicos. Que eu não tenho na minha coleção. Tá aqui ó. Aquele tetrizinho original aí de Game Boy. Beleza galera. Esse aqui saiu a 25. Tem gente que pede 60, 80 aí no mercado livre. É foda. Então é isso. Peço aí pra vocês curtirem o canal. Compartilhar. Tá. E se inscreverem se não for inscrito. Obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo cansado aqui. Valeu. Tamo junto. Salda Pixel. Tamo junto. E é isso aí galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.